Fala pessoal, chegou aqui o gabinete Vortex, o Super Frame Vortex, e é bem pesada a caixa aqui, ó, não consigo levantar com uma mão, então vamos fazer um unboxing e mostrar pra vocês. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like já pra fortalecer e se inscreve aí no canal, sempre tô trazendo aí novidades de informática em geral, valeu? Gente do céu, não tô de zoeira não, mas esse gabinete é um dos mais pesados que eu já peguei na minha vida, muito pesado mesmo, deve ter uma construção bem reforçada, tá? Aqui, vamos mostrar aqui, vidro temperado, é vidro temperado mesmo, não tem aquele avisiozinho de warning, mas é, vai ter o Super Frame aqui do lado, ó, nossa, tem muito espaço mesmo, os fãs ali de 200mm, acredito eu, bem grande. Eu vou tá montando aqui uma configuração nele, aqui, ó, ATX, placa-mãe suporte, todos os tamanhos aí de placa-mãe, bem tranquilo, né? Water pura, provavelmente, vamos ver aqui em cima, tirar aqui o protetorzinho, olha aí, ó, acho que suporta até um de 360mm. Aqui em cima mesmo, water, waterzão, bem grande, né, gente? Olha só que legal, aí a parte frontal, power aí, acredito que o power, né? Vamos ver aqui desse lado aqui, furadinho também, pra entrada de ar, no lado da barriga aí, traseira, a reta, né? E aqui deve ser o reset, provavelmente. Então, as duas aqui, frontais, são 3.0, azulzinho, diferente do que a gente vê nos gabinetes de entrada. E aí, ó, os cabos lá embaixo. Aqui vou tirar o vidro, mas tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Melhor deitar o gabinete, ainda mais esse que é pesado. Aí, ó, gente, é interessante que na tampa de trás, lá onde tem aquela abertura, na parte de trás lá, ela também tem o filtro por dentro, tá? Bem legal, né? Então, mais um detalhezinho aí de acabamento interessante aí. Mais um filtrozinho pra reter o pó e não deixar entrar. É enorme isso aqui, parece um Titanic. É, aqui na parte de trás dele, olha aí que legal. Ele já acompanha uma plaquinha aqui de controladora de fã, né, RGB. Legal, né, gente? Então, quer dizer o quê? Que a gente pode, de alguma forma, ligar numa placa-mãe ou, talvez, já diretamente aqui fazer o controle. Vamos ver. Aqui, ó. Tem uma caixinha que vem com, provavelmente... Outra coisa legal aqui, ó, tem os compartimentos, a gente aperta aqui, ó, pra poder colocar aqui os HDs daqueles de desktop, aqueles maiorzinhos, normais, de tamanho de desktop. E aí, ó, aperta, tá travado aqui, aperta, puxa. E aqui nessa caixinha deve ter algum outro acessório, acho que deve ser o controle. Vamos ver o que tem na caixinha aqui. A caixinha de tudo que tem aqui, nas surpresas. Vem aqui uns parafusos extras. Acho que vem algum controlador, algum controlinho, ó. Só nos... Não, enfim. Vem algumas pecinhas. Só isso que vem na caixinha. Alguma caixinha pra isso, né? Podia ter pendurado por fora, já. Aqui eu já detectei, gente, que esse cabinho que tá saindo da controladora, ele sobe aqui, ó, vocês tão vendo? E ele vem aqui, ó, no botão. Então, esse botão não é reset, não. É um botão de controle da cor do LED. A gente já sabe disso. Então, eu vou ligar aqui um setupzinho mais básico só pra ver. Mas é isso aí. Aqui tem passadores de cabo bem amplos, né? Nossa, não tem o que não caiba aqui. Dá pra colocar qualquer setup aqui, acredito eu. Aqui tem dois suportes pra SSD SATA, tá? Ou aqueles HDs menores de notebook, sabe? Com 2,5 polegadas. E aqui o espaço pra fonte. Também tem o filtro aqui embaixo, vocês podem estar vendo, tá? Bem legal, bem completo, bem reforçado esse material mesmo. É muito pesado, gente. Vocês não tem noção. Por baixo aí pra vocês verem também aí o filtro da fonte. E há uma entrada bem avantajada de ar aqui. É por aqui que entra o ar na parte frontal, tá, gente? Esse orifício aqui é suficiente pra fazer tipo uma sucção de ar bem grande. Coisa interessante também, esse gabinete não vem com aqueles pininhos, as torres, né, pra prender a placa-mãe. Então você tem que pegar aqui no pacotinho e colocar manualmente conforme a placa-mãe que você for colocar, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Liguei aqui, pessoal, pra ver como é que é o LED, os LEDs tudo certinho. Não coloquei a tampa de vidro ainda, mas bem legal, ó. Tem até esse detalhe aqui. Eu acho que é como se fosse uma fita de LED aqui por baixo. Eu vou colocar a tampa daí pra gente ver como é que fica. Mas como vocês puderam ver aí nas imagens que eu gravei, vou deixar aí pra vocês. O espaço é bem grande e sobrou ali pra poder guardar aqueles cabos embaixo ali da fonte, né, os cabos da fonte, tudo bem tranquilo. E questão aí, o único detalhe aqui que na hora de prender a fonte eu vi que não deu muito certo os pontos de fixação, tá? Então que nem essa fonte aqui que é uma Manser, eu coloquei as duas parafilos embaixo, mas em cima já não fechou. Estranho isso, né? E nas duas que eu testei aqui, a mesma coisa. Mas eu coloquei corretamente a princípio. Então, aí é o gabinete. Questão aqui do Airflow, é bem bacana, né? Vou fazer um teste aqui com um papelzinho. Vocês podem ver aí que tá mexendo tanto esse papelzinho aqui. É, não é tanto o Airflow assim como a gente imagina. Mas chegando aqui perto, eu acredito que fechando o vidro aqui, ele gera um bom fluxo de ar, sim. Mas a maior vantagem é o espaço, tá? Quanto mais espaço, melhor, né? Não vai esquentar. É menos, a tendência é menor de que esquente. Então tem mais espaço pro ar passar, pra refrigerar. E ficou bem legal. Esse cooler aqui é o Rise Mode, é X5 na verdade, com LED. Eu já fiz vários vídeos testes aqui, vou deixar na descrição caso vocês queiram ver depois. O desempenho dele é bem bacaninha. E no caso aqui eu montei uma placa X99, com Xeon, 2640V3. 16GB de RAM. Esses que você encontra aí no Ali. Um ponto positivo aí também, gente, é a questão do espaço. Olha só, 30cm, minha regra, quanto que sobra ainda, tá? Eu vou deixar as medidas aí na descrição, bem certinho. Mas aqui, provavelmente bem mais de 40. Aquilo que eu tô vendo aqui, ainda sobraria mais um pouco aqui. Bem, bem grande mesmo. Mais um espaço, sobra aí. Pra pôr até mesmo, como eu havia mencionado antes, um water cooler aí de 360mm, se eu acredito. Em cima. Ou 240 também. Ou de 120. Isso aí. Legal. Aí gente, coloquei a tampa de vidro agora. Vocês podem ver o vidro temperado. Como é que fica aí? Olha só quanto espaço, gente. É muito grande. Eu vou apertar no botãozinho aqui, que eu falei que era controle de LED. Vamos ver o que muda aqui. Ó, mudou o efeito já, ó. Então esse botãozinho é controle do LED mesmo, dos efeitos. Depende da posição aqui, dá pra ver melhor. Vou apagar a luz aqui. No finalzinho aqui do vídeo, eu vou deixar um trechinho mostrando melhor os efeitos dele aqui com mais calma. Então é isso aí, pessoal. Esse, então, é o Superframe Vortex. Se vocês gostaram do gabinete, eu vou deixar o link na descrição pra aquisição dele. Com um precinho aí, bacaninha, pra vocês aí. E comprando pelo link, você ajuda também o canal a continuar com os vídeos aqui. E agradeço sempre. Deixa o like pra fortalecer também. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal. Convido mais uma vez vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários também aqui embaixo, que assim que possível estarei respondendo. Valeu? Falou, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.